Boa tarde a todos vocês que estão aí super ligados em mais um TV ANIMAL TV o que? TV? TV ANIMAL Esse é o seu TV ANIMAL que tá no ar agora com muitas atrações, muitas experiências, muitas matérias que você não pode perder Se liga, chama a sua galera pra curtir junto com a gente Bom, pra começar, vamos começar anunciando, mostrando os nossos convidados de hoje Um mais tchan do que o outro Segura o tchan, amarra o tchan, entendeu? Tchan, 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 tchan Então é o tchan, 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 você vai ver agora Bom, o primeiro é ator, foi o Joca da novela Cara e Coroa É o ator, trabalho de ator, em teatro, em novela, em cinema Agora Ele estreia a peça em junho, no Teatro Barra Shopping Ele foi o Bruno de Malhação 95 Olha, eu confesso pra vocês que eu encontrei com ele lá atrás, cumprimentei ele e não me conheci Não lembrei que ele trabalhou comigo, ele foi angélico na época Não é isso? Ele está maravilhoso, mais maravilhoso que era na época, né? Mas está um gato, é o Gustavo Long Gustavo, eu falei que você ali atrás, eu entrei No camarim, falei, eu conheci o climinho de algum lugar Está enorme, maravilhoso, engatíssimo Agora, como é que pintou o convite pra Malhação? Conta pra gente Olha, eu fiz um teste lá na Rede Globo Aí me convidaram pra fazer Malhação E eu estava estudando, que quando eu saí da Angélica Eu comecei a trabalhar como modelo, estudar pra carreira de ator E hoje em dia eu estou fazendo essa peça, Férias de Verão E estou fazendo o baile de debutante, o show, o boate Com certeza, né? E o telefone pra contato Claro, pode estar, fala mais pertinho pra todo mundo ouvir O telefone pra contato é 021-275-4123 275-4123 275-4123 E aí você está fazendo, você está apresentando em todos os lugares do Brasil, né? E estudando E estudando, o que você está estudando? Estou estudando, fazendo um curso de interpretação pra TV Com a Sonaira Dávila, no Teatro de Vila Lobos, lá no Rio Agora você vai partir pra ator mesmo, não é modelo mesmo, não é? Isso, modelo não, modelo só pra ganhar dinheiro, né? Mas porque você gosta mesmo, é ator? Eu gosto de interpretar Legal E nós queremos vê-lo também interpretando, né? Na televisão, com certeza Boa sorte também, Gustavo Obrigada pela presença Estou muito feliz de te ver assim Né? Nessa desenvoltura toda Muito legal, parabéns E agora o nosso outro convidado Ele é o cantor e puxador de samba Olha a Beija-Flor aí, gente Esses 20 anos de Beija-Flor Que que... Se hoje você tivesse que deixar a Beija-Flor Que que você ia sentir mais? Barato e agora? O que que enrola? A gente está lançando um DIP Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Olha aqui, pela Foligrã Virando aqui, mostrando pra todo mundo Legal, legal Esse é meu, o que eu quero? O que é? Obrigada, amiguinho, pela presença também E se você fosse um animal Qual você gostou? Quem entende de animais Vamos começar com o Marconi Vamos lá, Marconi Vai tentar adivinhar Qual o animal que nós separamos pra você aí Tá, Marconi? Você tem três chances Vai lá, pode matar Vamos ver Três chances pra você Ele sabe tudo Vamos ver, agora é contigo, tá? Vamos ver Não me decepcione, hein? Vamos ver Tem três chances Pode colocar Calma aí Por enquanto só tem um pano Vamos ver Vamos ver o que que ele vai O que que ele vai falar O que que será que ele vai Isso aqui O Bico é do meio de pato Pato? É, alguma coisa parecida com um pato É pato? Você acha que é um pato? Eu acho que é um pato Certo Certo, certo Muito bem Sabe tudo também Neguinho, agora se você não Cinco Quatro Três Ah, meu Deus É uma minhoca Pegou na minhoca, neguinho Pegou na minhoca Adiantou, não marcou ponto Gustavo e Marconi Estão na frente Um ponto cada um Bom, mas o neguinho pode recuperar os pontos agora Porque na experiência de hoje Nós vamos observar Como os macacos são animais bem criativos Criatividade é com eles mesmo Você quer ver? Quer ver? Então, olha lá Ele vai lamber Ou ele vai sugar Escrevam lamber ou sugar Vamos ver quem é que está a marcar ponto agora O neguinho está precisando recuperar, gente Só ele está sem leãozinho ali Só ele Vamos ver Sugar Marconi Lamber, Gustavo E lamber também o neguinho Vamos ver Será que só o Marconi vai disparar na frente com os leõezinhos ali? Ou Gustavo e Neguinho Marconi Vamos ver se vai ser lamber ou sugar O que você acha? Mais curiosidade sobre os golfinhos Esses animais lindos Que você vai conhecer um pouco mais Aqui no TV Animal Viu, 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 viu? Está assistindo TV Animal? Então você está sabendo um montão de coisas novas, legais, interessantes Bom, e agora vai saber mais ainda Porque ele é muito, muito admirado pela sua graça Pela sua simpatia também Pela inteligência É hora de saber um pouquinho mais sobre os nossos amiguinhos Os golfinhos Vamos viajar com eles? Vamos lá Claro, com certeza Bom, agora a pergunta é para vocês Qual a velocidade que um golfinho pode atingir? 40 km por hora 60 km por hora 80 km por hora Agora vai, né? Vamos ver Vamos ver quem é que vai acertar então? Vamos lá Vamos para a resposta O ponto para o Gustavo agora, olha lá Empatou com o Marconi, Neguinho Até agora nada, Neguinho Bom, o formato do corpo de um golfinho é aerodinâmico, né? Isso é Ele permite que ele nade como se fosse um torpedo de submarino Por isso que ele é bem rápido, assim, super veloz, né? Bom, Sérgio está vindo aqui mais uma vez hoje No nosso TV Animal, nosso biólogo Ele trouxe para a gente um casal que é bom de bico, não é, Sérgio? Isso aí É bom de bico mesmo? É, já que você tem uma semente muito dura E esse animal mais legal Além dele... Muito bonitinho, né? Demos uns closes aí Só um detalhe O macho é o de cabeça preta e a fêmea tem a cabeça cinzenta, né? Ah, ok, ok, olha lá A cinzenta, então, está do lado esquerdo do vídeo Não é isso? É, olha, a fêmea, né? Tá certo Vamos fazer a pergunta, então, para vocês Qual o principal predador no sudoeste, sudeste asiático do bico grosso? Cobras, raposas ou falcões? Qual o principal predador no sudeste asiático do bico grosso? São as cobras, as raposas ou os falcões? Escrevam, vamos ver Vamos ver quem é que vai marcar pontos agora O neguinho está precisando recuperar Olha, o Gustavo acha que falcões O Marconi e falcões O neguinho é o único que acha que são as raposas É isso, será que só ele vai marcar pontos? Será que ele consegue sair do zero agora, Sérgio? Me conta Não consegue sair do zero Não Só quem acertou foi o Marconi e o Gustavo Não é verdade? Como são aves do predador que pode pegar É o falcão que tem igualmente uma velocidade muito grande de voo Eu queria também fazer um agradecimento mais uma vez, Angélica Ao senhor Reginaldo Uvo Leone Do Shopping Center Norte Que tem a loja lá, o Pet Shopping Zoológico E que mais uma vez, gentilmente, nos emprestou esses animais Para trazer o programa, né? Ok, muito obrigada Parabéns, muito bonitinho, né? Muito lindinho o closezinho dele, muito fofo Bom, impressionante Gustavo e Marconi, mais um ponto Tá vendo só? Querem dividir com ele também O quê? Querem dividir com o Neguinho também Vocês querem dividir com o Neguinho? Eles estão querendo te ajudar, Neguinho Olha, tão bundozinho de você Querem dividir, tá vendo só? Mas Neguinho, não fique desesperado Porque a última pergunta vale três pontos Ou seja, se você acertar a última Você empata com eles E aí os três ganham Ok? Agora, se eles acertarem, aí eles é que ganham E aí eles disparam na frente Valendo três pontos Tem a última pergunta daqui a pouquinho E nós vamos voltar com a última parte Da nossa super viagem Nossa super aventura Em Abrólios Eu lá, mergulhando, me aventurando Para você ver muitas maravilhas de Abrólios Daqui a pouquinho, a última parte Saber mais ainda Bom, agora a última parte Da nossa aventura Da nossa visita a Abrólios E eu vou mergulhar Para mostrar um mar Uma piscina, na verdade Com peixinhos lindos, coloridos Lindo, gente, lindo Você vai ficar morrendo de inveja do meu mergulho Vai sim Com certeza Porque realmente foi muito gostoso Eu e a equipe toda do TV Animal Nós estivemos em Abrólios Mergulhamos, andamos por aquele paraíso E você está acompanhando com a gente Hoje, a última parte Vamos lá então? Mergulha comigo Em nosso último dia Fomos a um trecho Entre as ilhas Ciriba e Redonda Vejam que cor de mar E nós estamos aqui no Parque Marinho de Abrólios Entre a ilha de Ciriba e a Redonda É uma piscina Uma super piscina Uma beleza incrível Super rica Os peixinhos estão aqui juntinho com a gente Para poder ver o colorido desses peixes Essa piscina natural Essa piscina belíssima Que nós estamos mergulhando Juntinho aqui Porque você está curtindo o nosso TV Animal É fascinante a sensação do mergulho Parece que a gente está voando Voando entre os peixes Vejam quanta variedade Esse aí Parece que levou um soco no olho Olha só os nossos amiguinhos peixes frades Aí de novo Eles se aproximam sem medo da gente Estava me sentindo um peixe freira No meio de tanto peixe frade Levei alguns pedacinhos de pão Para atrair os peixinhos E não deu outra É incrível como a gente podia enxergar tudinho Alguns peixinhos agulhinhas Também vieram fazer companhia ao nosso passeio Pois é Uma super aventura que nós fizemos Para poder mostrar para você O fundo do mar Também do diabróleo Um lugar assim que você viu Você acompanhou com a gente Tem uns peixes diferentes Coloridos O nosso badejão estava lá O nosso Angélico Que nós apelidamos de Angélico Agradecendo a Ibama mais uma vez Pela atenção, pelo carinho E o pessoal do Centro Abrólios E o pessoal do Centro Abrólios Na verdade é que você nem precisava ganhar o CD Player Você já tem o seu som aí E tal para curtir Na verdade eles precisavam ganhar o CD Player Para ouvir o seu novo CD Para ouvir o meu novo CD Para ouvir o meu novo CD Obrigada pelo carinho Pela presença E em nome de todos os animais Obrigada por você se preocupar com os animais Porque você assistindo ao TV Animal É sinal que você se preocupa com a nossa fauna Com a nossa flora É sinal de que você se preocupa com a nossa natureza Quer ver mais? Quer curtir mais? Então amanhã a gente volta Amanhã com uma matéria muito legal Com um pinguinzinho Que eu fui visitar também Você não pode perder E muitas outras coisas e convidados para lá de especiais Te vejo amanhã Tchau Chegará um dia Em que o homem conhecerá o íntimo de um animal E neste dia Todo crime contra o animal Será um crime contra a humanidade No fim da tarde Infeitando o céu